Conversei com o atleta. Alessandro revela negócio em cheque no Santos, após gasto de 6 milhões de reais. Nas últimas semanas foi noticiado que o Corinthians estuda emprestar o meia-atacante Cristian Barletta para um clube da Série B. A ideia seria dar mais rodagem ao jogador, que não vem sendo utilizado por Luxemburgo. E dá só uma olhada no que Alessandro revelou. Se você é torcedor fiel mesmo e é novo por aqui e não quer perder nenhuma notícia que chegar no Corinthians, se inscreve no canal agora mesmo, porque estou acompanhando tudo o que acontece em primeira mão para você no Timão. Alguns rumores davam conta de que o Santos, que tentou a contratação do atacante após o fim do Paulistão, estava querendo novamente contar com seus serviços e assumiria os salários do atleta. Apesar das informações das últimas semanas, o atleta deve continuar no rival. Em entrevista central do Timão, que cobre o dia-a-dia do rival do Santos, após o jogo contra o América Mineiro, o gerente de futebol do Corinthians, Alessandro Nunes, negou qualquer possibilidade de emprestar Cristian Barletta. Cristian Barletta? Isso, exatamente. É que saiu alguma informação a respeito de uma possibilidade de saída dele, tá? Eu confesso que fiquei surpreso com essa informação, conversei com o atleta, conversei com o Vanderlei. Essa possibilidade não existe de emprestar o atleta, é um atleta que a gente acredita muito. Fizemos um investimento recente, foi a revelação do estadual mais importante do Brasil. Então, é um atleta que, por mais que não esteja sendo aproveitado nesses últimos jogos, é um atleta que tem treinado, está à disposição. E é natural que, infelizmente, alguns atletas percam um pouquinho de espaço nesse momento, por um fator positivo, que é quase que todos os atletas estarem à disposição. Nós temos no DM hoje o Cantilho e o Paulinho. E todos os demais atletas estão à disposição do Vanderlei, infelizmente também os da seleção, a partir de segunda-feira, Giovanni e o Biro estarão com o elenco. Então, assim, é um atleta que a gente acredita muito, confiamos muito e é uma questão de oportunidade e ela vai ocorrer num momento mais oportuno. Agora me conta aí, o que você acha do fato de Christian Barletta não estar sendo utilizado no timão? Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. E lembrando, se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais novidades e informações. Eu vou ficando por aqui. Obrigado e te espero no próximo vídeo.